Pirulito que já bateu, quem gosta da minha ela, quem gosta dela sou eu Nossa, mudou de música? Tudo legal com vocês, hoje estamos aqui para um super desafio, para vocês fazerem na quarentena também, hoje vai ser um desafio de desenho, isso, quem será que desenha melhor, o Benício ou o papai, a gente vai descobrir agora, então a gente vai falar alguns desenhos e a gente vai desenhar escondidos, um não pode ver o do outro e no final a gente vai saber qual que é o melhor, e antes de começar o desafio vocês tem 5 segundos para dar like, vai lá, 5, 4, 3, corre, 2, clica na mãozinha aqui em baixo, acabou o tempo, qual vai ser o primeiro desenho a gente fazer, o Homem-Aranha, vamos lá então, aqui tem lápis, aqui a gente tem uma caixa cheia de lápis aqui ó, cheio de lápis, lápis de cor, eu vou fazer um Homem-Aranha diferente, nossa, o papai, o papai fez o Homem-Aranha com 6 dedos, que, 6 dedos, o que que você está olhando, você está olhando, você está copiando, olha aí de lápis, eu estou vendo, o Benício está copiando, pronto eu terminei, vou deixar uma viradinha aqui, o primeiro do papai está pronto, e vocês aí na casa de vocês, quem que é o melhor para desenhar, faz o seguinte, faz os desenhos de vocês e marca a gente lá no Instagram, arroba amigo dos brinquedos, segue a gente lá e marca o amigo dos brinquedos na foto de vocês, que a gente vai compartilhar no nosso Insta também, pronto? Benício terminou o desenho dele também, eu também terminei, a gente vai mostrar para os amigos primeiro hein, levanta assim, vem aqui pertinho assim ó, daí a gente muda, vira lá na câmera, 1, 2, 3 e virou! Nossa filho, olha o do papai, deixa o papai e coloca lá mais perto, olha só o do Benício, qual que está mais legal? Pai, isso daqui é a teia, essa é a teia? Isso são garras, são as garras, seu desenho ficou muito top filho, olha o desenho, olha o desenho do papai, que feio! Eu achei bonitinho! Olha o desenho do Benício, lindo! Oh pai, pai, tem visão noturna! Tem visão noturna? Sabe por que está brilhante? Que isso aqui tem visão noturna! Visão noturna, ficou muito lindo o seu desenho, parabéns! Atenção, e agora vamos para o próximo desenho então! O que é que nós vamos desenhar? pegando um lápis aqui? Um caranguejo! Um caranguejo! Então vamos desenhar um caranguejo! 1,2,3 e valendo! Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é, caranguejo só é peixe na enchente da maré! Olha palma, 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 palma! Olha pé, pé, pé! Olha roda, 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 caranguejo peixe é! Vai lá! Não, mas existe! Oi? Mas existe! Existe? O meu vai ser lendário! 1,2,3 e... Olha lá, ó! Ó, viu que o meu é lendário? O seu é gigantesco filho! Olha o do Benício aqui! Ele é do papai! Ficou muito legal os olhos, ele agarra! Pai! E olha o do papai aqui! Pai! O do papai parece uma aranha! O seu parece doente porque ele tem umas bolinhas! Ele é pequenininho, ele tá com catapora! Catapora! Muito bem! Quem gostou aí, deixa o like! Pai, ele tá com verrugas! Tá com verrugas? Tá com verrugas, é verdade! Agora é a nossa último desenho! O último desenho, então! Qual vai ser? Então, muito bem! O próximo desenho será um... Dinossauro! Um dinossauro! Quero ver vocês fazerem um dinossauro também, hein! A minha família é muito legal! Juntos sempre temos um tempo especial! Pode ser jogando bola, brincando ou se escondendo com vocês! O tempo passa correndo! Sou amigo dos brinquedos! Amigo dos brinquedos! Eu sou amigo dos brinquedos! Amigo dos brinquedos! Já terminou? Terminei o meu! Tá pronto! Meu dinossauro está pronto! Pessoal, aproveitem e chamem seus filhos! E brinquem também de desafio do desenho! É muito legal! Passa um tempo bacana com as crianças! E eles vão gostar bastante de ver os pais se divertindo com eles! Como é que abre aqui? Você gosta? Deixa o papai abrir aqui embaixo! Você gosta de desenhar com o papai? De brincar de desafio? Lá! O azul! O azul! Com certeza os filhos de vocês vão gostar também! Acabou? Vamos lá mostrar para os amigos então! Atenção para o último desenho do desafio de hoje! Que vocês vão poder fazer também aí na casa de vocês! E marcar a gente lá no Instagram para a gente ver o desenho de vocês também! Eu aposto que o do pai é verde! Atenção! Você segura? Um! Dois! Três! E já! Deixa eu segurar aqui! Nossa! Olha só o dinossauro com o ministro! Ele tem asas! Ele é muito legal! Ele parece aquele do filme lá dos dragões! Que dragões? E olha aqui o do papai! O do papai é o dinossauro do? George! É o do Angelo! Quem gostou aí? Se você gostou não esquece! O que que faz filho? Já deixa um like! E se inscreve no canal se você é novo por aqui! Tá legal? E a gente se vê no próximo vídeo! Não é mesmo? Sim! Manda um beijo para os amigos! Beijo amigos! Até a próxima! Tchau tchau! Um beijo para vocês amigos! Até a próxima! Tchau tchau! E valeu! Se você quiser assistir um vídeo tão legal como esse, clique em uma das fotos ou então clique no amigo dos brinquedos para se inscrever no canal! Obrigado por assistir! Tchau tchau!